Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Godvance. Hoje nós vamos ter a honra de receber aqui o professor Lavres para o nosso bate-papo. O professor Lavres já está aí, já vamos aceitar ele aqui para a gente começar a nossa... Olá, professor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Consigo sim, você consegue me escutar bem? Escuto bem, professor. Pessoal, avisem aí para a gente se vocês estão nos escutando bem aí, por favor. Vão dizendo de onde vocês são também para a gente se situar aqui, né, professor? É importante a gente saber de onde o pessoal está falando. Com certeza, Eduardo. Legal. Professor, obrigado. Bom, eu vou tentar falar sem esse microfone e eu gostaria que você me desse um retorno. Vai, vai, professor. Pode ser. Pode tirar. Tá. O senhor escuta? Eu escuto bem. E vocês? Tá ótimo, professor. Tá ótimo? Tá ótimo. Pode continuar sem, se preferir, né? Bom, tá. Então eu prefiro ficar sem ele. Ah, legal. Porque eu deixo o celular carregando. Ele está descarregando muito rápido. Legal. Então, que bom. Bom, mas boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Eu fiquei muito feliz e honrado com o convite de vocês, né? Agradeço muito a AgroAdvanced. E em nome do Eduardo Zavascki, eu estendo minha felicidade, meus agradecimentos a toda a equipe. E parabéns pelo trabalho formidável, excelente que vocês têm feito. Nossa, professor. A gente que agradece você, né? Pela parceria, por acreditar no nosso trabalho, por se juntar a gente aí nesse projeto. E, pessoal, só para introduzir, então, a vocês o assunto que nós vamos falar hoje, né? Na nossa live. O assunto que nós vamos tratar com o professor Lavres. Eu vou explicar um pouco da trajetória dele, né? Fundamentos da fisiologia nutricional das plantas. Nós vamos enfocar micronutrientes. É um tema muito amplo. Obviamente, a gente vai ter que filtrar um pouco. E o professor Lavres é um grande estudioso do assunto. O professor Lavres, ele é docente da ESALC, do Sena. E também da ESALC. Ele possui graduação em engenharia agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Piroz, da ESALC. Mestre também pela minha instituição. E doutor pelo Sena. Só um parênteses aqui, né? A gente está dando um retorno no seu telefone. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar de novo o meu fone e ver se melhora. Sem problema, professor. Te deu um retorno aqui. Não sei se o pessoal está... Não sei se melhorou. Ficou melhor, professor. Ficou melhor? Sem problema. Tá. Se começar a descarregar muito o meu celular, eu vou ter que colocar. Mas, enfim... Aqui a gente volta, o pessoal entende. Sim. Semana passada, não sei se você assistiu a nossa live com o André, o meu telefone descarregou. Acabou a internet. Foi uma festa, né? Enfim. Mas o importante é esse bate-papo descontraído. E hoje espero que não... Hoje não será diferente. A gente vai fazer outro bate-papo bem gostoso. Legal. Bacana. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o professor Lavres fez o doutorado dele com o professor Malavolta. E o professor Lavres hoje é docente lá no Sena. Ele ocupa a cadeira de pesquisador. Me corrija se estiver errado. É a cadeira do professor Malavolta, né? Você entrou na cadeira dele, né? Na verdade, eu tive essa honra. Eu ganhei esse presente do universo da vida, de substituir. O professor Malavolta. Não foi o concurso dele. Ele aposentou em 1984, na ESALC. Ele foi um dos professores e pesquisadores que vislumbraram e ajudaram a criar o Sena, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Mas eu herdei as disciplinas dele, né? A avaliação da fertilidade do solo e do estado nutricional das plantas. E acabei criando também uma disciplina mais voltada à fisiologia. biologia nutricional de plantas. Mas, modéstia à parte, eu acho que eu sou o único especialista no campus que é especialista em nutrição mineral de plantas, né? Então, eu tive essa honra de herdar essa herança aí rica do professor Malavolta. E já que você começou a contar um pouco, eu tomo a liberdade também de contar e lembrar. É um bate-papo, né? A minha defesa de doutorado foi a última banca que ele participou. Então, eu defendi em fevereiro de 2007 e o professor deixou esse plano no dia 18 de janeiro de 2008. Então, eu fui o último orientado do qual ele participou da banca. Embora ele ainda tivesse outros orientados em meio ou início de curso, né? O colega Tiago Nogueira, que está na Unesp. O colega Milton Moraes, que está na Federal do Mato Grosso do Sul. E o Denis, que é pesquisador, doutor aqui da Cátia, aqui em Piracicaba. E o André Reis, que ia até iniciar o doutorado do professor Malavolta, mas teve uma bolsa para a USP inteira, para uma vaga na Universidade do Japão, para doutorado pleno, e ele conseguiu essa vaga, né? Uma vaga só para a USP inteira. Ele já falava o japonês fluente e conseguiu. Então, foi contextualizando um pouquinho esse meu final de doutorado. E início de doutorado, né? Que seria com o professor Malavolta, a FAPESP, o CNPq aprovaram os projetos. Mas, com o falecimento dele, meu supervisor oficial foi o professor Takashi Muraoka. Ah, bacana. Que é da área de fertilidade solo, né? Construiu uma carreira também estudando muito a dinâmica de fósforo, né? Com fósforo 32, né? Fósforo com técnica isotópica, o fósforo radioativo, né? Muito bom. Pessoal, só para vocês entenderem, eu tive a honra de ser um dos alunos da sua segunda turma, né, professor? Foi em 2012, na pós-graduação? Isso, Zavascki. Foi a segunda turma. Foi uma alegria, né? Eu tinha acabado de ser contratado em 2010 e já assumi a disciplina de graduação. E eu tive só o mês de julho para ajustar a disciplina da pós-graduação e já comecei em 2010 com a primeira turma, né? Em agosto. E aí tive a felicidade aí de a gente ter um semestre muito bacana em 2012. Você foi da minha segunda turma. Segunda turma. E foi uma experiência fantástica também. E as amizades que foram feitas, a nossa amizade, enfim. Muito bom, professor. Para a gente é a satisfação dê-lo aqui. Para mim é um presente, Eduardo, é um presente. Bacana, professor. O pessoal está falando que travou. Será que travou? E para vocês, pessoal, vão falando para a gente aqui. Para mim está normal. Para mim está normal também. Tá, tá. Tá, tá jóia. Pessoal, então continuando aqui, né? A área de atuação do professor, fazendo esse preâmbulo, né? O professor atua em nutrição de plantas e fertilidade do solo, com a utilização de técnicas isotópicas, nitrogênio 15, carbono 13, relacionadas à avaliação do estado nutricional de plantas. Avaliação da fixação biológica de hiena e soja, eficiência de água e nutrientes. Tem estudado nutrição de plantas, com foco em fisiologia nutricional da propriedade das culturas e eficiência de absorção cinética e absorção de hienos e transporte a longas distâncias. Paralelamente, está envolvido em alguns projetos de pesquisa destinados a desvendar papéis fisiológicos dos nutrientes na tolerância de estresse hídrico. E também, né? Induzido por metais pesados. Então, eu até escrevi, professor, na minha anotaçãozinha, para eu lembrar essa questão que eu tive o prazer de ser seu aluno na segunda turma. Para mim, foi uma alegria muito grande, né? Eu sempre tive um sonho de fazer pós-graduação na Exalco. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Malavoto, mas eu tive a oportunidade de conhecer os filhos dele, né? Fui orientado no professor Witt, que é o filho direto dele. Sim. E ter a aula de você, que foi um dos últimos orientados. Então, para mim, foi uma experiência riquíssima. Sem dúvida. Você é neto científico do professor Malavoto. Sou neto científico do professor Malavoto. O professor Witt foi um dos orientados, assim, que o professor Malavoto tinha muita consideração, muito carinho, né? Ele gostava muito do professor Witt, né? O professor Witt foi um hiper amigo dele também, né? Não só um discípulo, é um grande amigo também, né? Então, você faz parte desse clero. Você é neto científico dele. Para mim, é uma honra. Professor, eu gostaria que, antes da gente começar, né? Falar de micronutrientes e os papéis deles, eu queria que você comentasse um pouco sobre o trabalho que você desenvolve aí na universidade, as suas linhas, as principais linhas, assim, de forma bem resumida. Quais são as principais linhas de estudo? O que vocês fazem aí? Para o pessoal entender. Eduardo, eu trabalho mais com a nutrição de plantas. Então, início de carreira, eu trabalhei muito com avaliação do estado nutricional, utilizando a diagnose visual para caracterizar sintomas, né? Desordens nutricionais em cultivares ou variedades mais novas, né? E a diagnose foliar e associando também métodos auxiliares de diagnose foliar. Então, fazendo testes bioquímicos e fisiológicos. Então, eu mantive, assim, a minha formação base, né? Desde o início da minha graduação, quando eu comecei a estudar... Eu comecei a fazer estágio com nutrição de plantas no início do meu curso, início de graduação, lá no Departamento de Ciência do Solo, no Setor de Nutrição de Plantas, com o professor Francisco Monteiro, que também foi orientado do professor Malavolta. E mantive isso no meu mestrado. Continuei também com essa linha, que foi uma das linhas também, que foi muito trabalhada pelo professor Malavolta, ao longo de toda a contribuição que ele deu, né? Trabalho muito na linha de avaliação do estado nutricional das plantas. Diagnose visual e diagnose foliar, utilizando também métodos auxiliares. E aí o bacana disso tudo, que embora hoje eu esteja trabalhando um pouco menos com essa linha de pesquisa, mas a gente conseguiu avançar um pouco no conhecimento, no sentido de antecipar, tentar antecipar a avaliação do estado nutricional, ou seja, não esperar, principalmente, isso é muito importante para as culturas anuais, notadamente aquelas de ciclo mais precoce, que muitas vezes, quando a gente coleta a folha, manda para o laboratório e recebe o resultado, já não dá mais tempo, né? De fazer alguma intervenção ou algum suprimento nutricional por meio de adubação foliar, por exemplo. Então, o que nós começamos a estudar, né? Fazendo essa brincadeira com bioquímica, fisiologia, é antecipar a avaliação do estado nutricional, ou seja, então, começar a fazer esse tipo de avaliação no início do desenvolvimento das plantas, para a gente tentar enxergar alguma anomalia, desequilíbrios, seja por atividade enzimática. Eu tinha até uma ideia aí mais a fundo na parte de expressão de genes e proteínas, mas, enfim, a parte enzimática contempla, contempla, de certa forma, isso. E aí, eu tive um orientado muito bom, né? Por sinal, eu tenho recebido esse presente de trabalhar com colaboradores, receber orientados também muito bons. E o Elcio, que hoje é professor na Federal, lá no Mato Grosso do Sul, a dissertação dele... Mentira, mentira, mentira. Isso, vocês foram contemporâneos, de pós-graduação. E o que o Elcio, então, a dissertação dele, ele topou essa ideia e fizemos o trabalho, só para uma longa história curta, para resumir um pouco, nós publicamos um trabalho numa revista bem prestigiada na área de bioquímica e fisiologia de plantas, e nós chamamos, porque a gente conseguiu antecipar as desordens nutricionais, mesmo sem a expressão visual da anomalia, ou seja, mesmo sem a planta manifestar os sintomas, a gente já conseguiu, 60 dias antes delas expressarem a sintomatologia, a gente já viu que o aparato fisiológico, bioquímico, já estava bagunçado. E aí a gente chamou não de diagnose, nós chamamos de prognose, nós antecipamos o diagnóstico. Ou seja, então, existe uma possibilidade, existem alguns poucos grupos no mundo, por exemplo, quando se propõe análise de flor, só que a flor também, se a gente for considerar o processo de desenvolvimento, de desenvolvimento do órgão, esse processo é muito mais rápido em relação à nossa dinâmica de coletar essa flora, mandar para o laboratório e receber o resultado. Mas assim, eu gostaria só de deixar claro, então existem outras proposições no sentido de a gente tentar entender fisiologicamente a planta, e a participação do nutriente, em algum aspecto do metabolismo, e a gente tentar antecipar muito essa diagnose para que a gente tenha tempo hábil para tentar estabelecer algum manejo de intervenção nutricional e fazer um suprimento. Porque a gente pode se deparar com a planta em fome oculta, então ela está em uma condição subótipa, só que ela não expressa visualmente. Exato. E você consegue antecipar, né, professor, uma intervenção antes do período de máximo acúmulo de nutrientes, né? Isso. Você consegue fazer isso bem antes, né? Perfeito. Porque é garantir que a planta tenha acumulado, alocado os nutrientes, e para que ela possa usar, que aí entra também numa seara da eficiência de uso de nutriente, que ela consiga usar nessa fase, quando ela sai do período vegetativo para o reprodutivo, né? Com alta demanda nutricional e bastante acúmulo também de biomassa, ela consiga utilizar eficientemente esses nutrientes. Muito bom, professor. E tem alguma coisa, assim, já pensando, aplicações no campo? Se fosse assim, se alguém falasse, professor, eu quero, com base em todo esse conhecimento, eu posso aplicar ele hoje? Como que eu faria isso? Com base nos estudos que vocês têm aí? É, ainda são poucos, né? E a gente ainda está começando. Enfim, eu fui contratado em 2010, e eu me considero ainda um jovem professor. Mas, assim, a gente já tem alguns indícios, né? E, na verdade, existem alguns trabalhos nos Estados Unidos, em milho, por exemplo, de antecipar, né? Lá, até de V4, fazendo o georreferenciamento da área. Então, naquele ponto, eu coletei aquela planta, uma folha que eu considero uma folha recém-expandida, uma folha metabolicamente ativa, e eu coleto o solo, e eu repito isso também, né? Eu vou fazendo isso em outros estágios fenológicos, antecipando a amostragem mais tradicional, que é recomendada pelos documentos oficiais, ou recomendações oficiais, métodos oficiais, e amostragem. De tal modo que a gente começa a criar o nosso próprio banco de dados. E aí você começa a fazer um ajuste fino. Então, assim, super importante a gente seguir os métodos oficiais. Mas é preciso também que a gente consiga ter coragem de quebrar alguns paradigmas e ir além, e não ficar preso. Ah, eu só vou fazer a amostragem só na época... Por exemplo, na soja, lá no R1, ou no milho, quando eu observar, por exemplo, a inflorescência boneca, né? Ou seja, é importante que a gente consiga antecipar essa amostragem para que a gente tenha tempo hábil. Então, a gente já tem alguns indícios, mas, assim, eu ainda considero que é início de trabalho, e eu preciso muito dos nossos colaboradores científicos, dos orientados, que realmente abracem a causa, porque muitas vezes a gente impõe, olha, você está vindo para cá para o laboratório e você vai fazer esse trabalho que é uma linha de pesquisa, e muitas vezes isso não funciona bem. Eu gosto de tentar sentir a inspiração de cada um, porque cada um tem uma determinada habilidade, todos nós temos, um com mais um elemento ou uma determinada cultura, um nutriente ou uma cultura, e aí o meu desafio também é ter a sabedoria de enxergar, a sensibilidade de entender e enxergar e a gente trabalhar nessa harmonia. Então, assim, eu gostaria de avançar ainda muito nesse tema, Eduardo, para que a gente avance mais com relação às culturas anuais. Feijão, por exemplo, um ciclo curto. Exato. É que a análise de tecido folhear hoje, professor, a tradicional, que é avaliada no R2, R1, lá na inflorescência do milho, ela é muito importante para a gente detectar o status nutricional. Aquilo que eu estou fazendo no solo está sendo eficiente, legal, a gente não pode dispensar a ferramenta. Agora, se a gente está pensando em intervenções, a gente tem que antecipar isso. Uma coisa é a análise de tecido olhar, professor, pensando em status nutricional e outra coisa é pensando em futuras intervenções. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. É um desafio, Eduardo, porque eu enxergo ainda a análise química de tecido para fins de interpretação e até recomendação que ainda está muito distante, né? Muitas vezes, o produtor, ele fala, ah, mas é uma análise cara e eu não sei muito o que fazer com isso. Na verdade, eu vou fazer a análise do solo e faz a cada dois anos, enfim. E o professor Malavolta, quando a gente fazia algumas perguntas para ele, né? E as perguntas tinham que ser bem elaboradas, porque senão ele existia. Ele dava um esporro na gente. E ele falava assim, então vai perguntar para a planta. Pergunta para a planta. E tem uma frase dele, do doutor José Pérez Romero, que foi muito amigo dele. Na verdade, o doutor José Pérez Romero, só posso contar um pouco dessas histórias também? Resgatar essa história da nutrição, da nutrição, da fertilidade, né? Eu chamo de doutor, ele não fez doutorado, mas pela consideração, conhecimento que ele tinha, ele editou a primeira apostila do professor Malavolta. o professor Malavolta era assistente do professor José Melo Moraes. Por sinal, tem uma escola, a municípia pública, estadual aqui, perto da Exalc, na rua São João, que leva o nome do professor Melo Moraes. O professor Melo Moraes foi diretor da Exalc, chegou a ser reitor da USP, e o professor Melo Moraes que trouxe o projeto do prédio da Química lá de Leipzig, aqui para... E ele conseguiu, não sei como, ele conseguiu o projeto, a planta, e esse prédio da Química, da Chinica, aqui na Exalc, é cópia fiel do prédio lá em Leipzig, na Alemanha. Bom, então, voltando, e aí o professor Malavolta era assistente do professor Melo Moraes, e fazia todas as anotações de aula. O doutor José Pérez Romero, ele trabalhava tipo numa copiadora do calque, mas isso, meu Deus, década de 50. E aí ele falou, Malavolta, essas anotações são valiosas, vamos fazer uma pochila. E daí que surge, então, depois o primeiro livro, que foi, se eu não estiver enganado, o Manual de Química Agrícola do professor Malavolta. Por sinal, eu tenho um exemplar de 1954. 54? Eu tenho um exemplar, se eu não estiver enganado, de 54 aqui. Eu tenho tese de livre docência de 1950 e o que seria o equivalente a uma tese de doutorado de 54. As originais aqui comigo. Uma das filhas do professor me presenteou. Eu tenho alguns livros que eram deles. Mas, enfim, eu vou me folgando, Eduardo, e a gente vai começando a falar de um monte de coisa, mas eu acho importante resgatar essa história e a contribuição que esses homens, que eram visionários, a gente não tem, muitas vezes, a gente não tem a real dimensão da grande contribuição que esses homens fizeram. Eles abriram um caminho para a gente. Então, a gente ainda tem avenidas para trabalhar, para pesquisar, para aplicar. Mas o que esses homens fizeram há 60 anos atrás mais ou mais é uma coisa impressionante. O professor Malavolta mesmo escreveu mais de 50 livros sozinhos, sozinho, e ele falava hoje em dia é fácil de escrever livro porque eu convido um, convido o outro, cada um escreve um capítulo e a gente publica. E ele escreveu mais de 50 livros sozinho. Esse último livro que foi editado em setembro de 2006, que leva, é uma aquarela do professor Klaus Reichert, O Prédio da Química, é um livro de 618 páginas editadas e que ele escreveu tudo à mão com a pentel preta, que ele só escrevia com pentel preta 07, em folha branca ou papel milimetrado quando ele queria fazer os gráficos. Ele está ali atrás, é que não dá para ver, mas ele está ali, eu tenho ele. Esse livro é clássico, de 2006. Pois é, foi o último livro e eu tenho com dedicatória, tenho outro livro da história do café que ele me dedicou também no dia do meu aniversário, então são presentes que eu guardo para a vida inteira. Mas enfim, Eduardo, eu estou contando um pouco da minha trajetória, mas fazendo esse resgate também dessa formação com o professor Malavolta. Mas é importante, professor, isso porque o professor Malavolta ele é a grande referência, a gente vai falar hoje de nutrição de plantas, ele é a grande referência e pouca gente conhece ele na intimidade com você, você conviveu com ele. Convivi, convivi. Então, tem coisas que você não vai ver escrito em lugar nenhum, então só quem convive pode trazer esse tipo de memória. Sem dúvida, foi um privilégio, Eduardo, e até eu encontrei a neta dele depois de mais de, sei lá, 15 anos que eu não vi a Helena e encontrei em Goiânia. e ela falou, nossa, José, meu avô gostava muito de vocês porque ele foi uma pessoa muito ativa, ele não tinha muito tempo e eu tive a sorte de pegar ele numa fase mais tranquila da vida dele, então ela falava, a própria Cleusa, que é uma filha que ele adotou, é uma filha que ele escolheu, é nossa técnica de laboratório, e eu brinco que eu não deixo ela aposentar, ela me falou, os orientados dele, ele não tinha esse privilégio de ir lá no final de semana almoçar ou ele convidar para o Natal, né, e então ir lá na casa dele buscar, porque ele já não estava mais dirigindo e muitas vezes o Marcelo Malavolta, que é o filho dele, viajava, então eu, não, professor, eu passo na tua casa e pegava ele, ia para o Senna, levava volta, enfim, foi uma experiência assim que não tem como eu mensurar o valor da importância e que eu vou levar por toda a minha vida. Ah, você foi um privilegiado, professor. Então é importante, Zavascki, a gente ainda não começou a falar muito no bate-papo assim, mas também coisa técnica não é o objetivo, o nosso objetivo é falar aqui, conversar de uma maneira mais aberta e leve, descontraída, da história da nutrição de plantas e eu acho importante, embora eu sou suspeito para falar, porque eu sempre fui muito entusiasta, foi paixão à primeira vista, quando eu fiz, na época era oferecida no terceiro semestre da graduação e hoje eu tenho esse outro presente, essa honra, alegria de lecionar a LSO 420 plantas para a graduação da Exalc. Está normal, professor, pode continuar. Está normal? É porque apareceu um aviso para mim aqui de bateria ficando mas enfim. Então eu tenho essa satisfação também de hoje estar colaborando com os colegas do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, professor Rafael Otto, professor Pavinato, professor Rafael Vasconcelos e a gente está conduzindo a nutrição mineral de plantas e eu me sinto no dever de manter esse espírito vivo, porque muitas vezes eu falei, a nutrição de plantas algo que já passou era muito colocam nutriente avalia biomassa ou descreve sintomatologia e já passou, já passou. E aí quando a gente faz o resgate e eu sempre fui muito entusiasmado com essa parte bioquímica e fisiológica e aí a gente dá uma roupagem nova e eu faço questão de chamar de fisiologia nutricional que quando eu comprei o livro da Petra Maschner que foi a terceira edição que ela fez do livro das duas edições do pai dela do grande mestre professor Rost Maschner tem uma parte significativa do livro que chama fisiologia nutricional de plantas e eu falei puxa, é isso aí porque veja como as coisas evoluem ontem eu postei uma frase do professor Walter Radamesa Korsi que foi outro grande mestre um dos últimos catedráticos da ESALC que eu tive a honra de conhecer professor Malavolta foi assistente do professor Walter Radamesa Korsi no início de carreira e na cadeira de botânica então eu não lembro especificamente era a cátedra eram as cátedras eram as cadeiras era um modelo europeu depois que a universidade fez a transição para o modelo americano nos departamentos e o professor Malavolta então ele foi assistente do professor Korsi e na disciplina de botânica falava-se alguma coisa de alimentação mineral das plantas da alimentação mineral das plantas a coisa evoluiu para a nutrição mineral das plantas e eu brinco muito em aula pego no pé quando eu participo de banca ou palestra alguma coisa quando eu escuto ou vejo alguém falar que a planta absorve os minerais e aí eu brinco mas para mim é uma novidade eu não sabia que planta absorve goetita guibicita guibicita carnalita ilita e aí eu brinco e aí a gente está Eduardo eu acho que no momento de falar mais da fisiologia do papel do nutriente no metabolismo então eu acredito que as empresas elas sabem elas conhecem os produtos que elas têm da eficiência e hoje busca-se explicar mecanismo então como que o nutriente está em termos de rota metabólica ele está desempenhando aquela função de tal modo que a gente observa aquele tipo de resultado em termos de produção rendimento produtivo qualidade do produto agrícola é importante mencionar equilíbrio nutricional e a gente fica pensando muito em NPK e os micros ficam em segundo plano e a gente não consegue produzir uma soja grão com 40% de proteína bruta muito menos um farelo aí a 48% de proteína bruta por exemplo então e aí eu gostaria de deixar um gancho para você porque muitas vezes a gente escuta também macronutrientes primários e macronutrientes secundários e talvez isso explique um pouco porque magnésio é elemento esquecido porque enxofre é elemento esquecido então a gente tem que ter claro a lei do mínimo a lei de Sprangl e Leib conhecida como lei do mínimo que foi idealizada pelo Karl Sprangl e muito divulgada pelo Justus Paul Leib de que são micronutrientes mas eles são tão importantes quanto os macros depois a gente até pode conversar um pouquinho eu gosto de brincar em aula da relação uma metáfora do Davi Golias eu falo do nitrogênio com o libidênio mas enfim por favor eu acho que você tem algumas perguntas e me controla porque senão eu me empolgo muito aqui não professor essa parte do professor Malavota é sensacional professor você deixou você falou um negócio interessante aí da questão de macro primário macro secundário e micro se eu não me engano acho que foi o André Reis na live passada ou não me lembro quem falou sim acho que não deveria ter existido esse termo macro e micro deveria existir nutriente porque senão começa a ter conotações por mais que a gente saiba que micro é porque ele quer dizer que são pequenas concentrações no tecido o pessoal acaba que pensa que micro não é tão importante assim então vamos padronizar e tratar todo mundo como micronutriente professor e o senhor é um grande e você é um grande estudioso eu prefiro que você me chame de você por favor tá bom é professor você é um grande estudioso do caçulinha dos nutrientes que é o níquel a gente sabe que foi o último nutriente de plantas a ser considerado como tal essencial exatamente e aí professor eu queria que você contasse por que que vocês começaram a estudar o níquel desde a tese lá do do Guilherme Franco eu até volto um pouco mais mas isso a tese a dissertação do Guilherme Franco dos orientados que eu tive um rapaz formidável ali foi um dividor de água mas eu enfim você gostaria que eu comentasse fizesse um pouquinho comentasse comentasse por que que vocês começaram a estudar o níquel de onde que veio essa necessidade por que que vocês viram isso e o que que vocês encontraram resultados enfim fazer um pessoal entender por que pra quem não sabe pessoal vocês pesquisarem lá depois no currículo lá do professor ele tem muitos artigos sobre o níquel e publicou bastante trabalho então é interessante o professor tem muita propriedade pra falar né o que ele encontrou e o professor outra coisa a sua visão eu queria que além disso a sua visão da possibilidade ou se realmente da necessidade de uso desse nutriente hoje né na agricultura ó Eduardo ótimo eu gostaria de começar contando essa longa história né eu vou tentar ser objetivo mas assim é importante a gente entender que o níquel ele bom quando ele a descoberta da essencialidade na verdade a comprovação da essencialidade foi um trabalho de Dixon e colaboradores publicado num num periódico de bioquímica uma pegada de bioquímica no ano que eu nasci 1975 o ano de fundação da república que eu morei na verdade da ISAL que ela era de 54 e em 75 eles mudaram o nome então tem um pouco de um misticismo eu vou brincar desse misticismo aí com 1975 quando eu nasci a essencialidade do níquel trabalho de Dixon em colaboradores mas a gente tem que entender que além do papel da urease tá então a urease o ciclo da ureia ela ocorre em todo o reino vegetal né então é o processo por exemplo de desconstrução de proteínas e aminoácidos né proteólise ou desaminação oxidativa então imagina a arginina sofrendo a ação da arginase e isso é importante né nessa desconstrução e reconstrução de compostos orgânicos quando eu por exemplo pensa numa proteína aminoácido ele volta até NH4+, esse NH4+, vai ser reincorporado via glutamina sintetase e glutamato sintase e quanto mais ciclos esse nitrogênio passar significa que essa planta né tá sendo muito eficiente com relação ao uso do nutriente então o ciclo da ureia ocorre em todo né todas as plantas todo o reino vegetal ou seja a ureia tá sendo formada pela degradação de pela proteólise degradação de proteínas e catabolismo de aminoácidos e essa ureia então ela vai migrar ali pro citossol e ela tem que ser hidrolisada quem faz a hidrólise é a urease que é modulada por níquel o níquel é cofator né então ele participa como grupo prostético desculpem esses termos esses nomes feios mas enfim então é uma enzima que é modulada a atividade dela é modulada por níquel mas esse níquel também ele é exigido por plantas fixadoras de nitrogênio então por quê? ele está envolvido ele está envolvido na hidrogenase junto com ferro então soja ervilha tremoço alfafa amendoim ou seja plantas que efetuam a fixação biológica do nitrogênio elas têm uma enzima chamada hidrogenase que é dependente de níquel outra um avanço um pouco mais recente e temos trabalhos aqui no Brasil é o papel do níquel modulando a atividade de uma enzima que vai fazer uma limpeza de um composto que é oriundo mesmo de metabolismo que a enzima são as glioxalases e o metil glioxal se ele for acumulado nas células ele também tem um efeito tóxico e essas glioxalases parece que são duas classes um e dois também são enzimas moduladas por níquel ou seja independente da crença porque eu recebo também alguns orientados de vez em quando na disciplina até de pós-graduação que a gente aprofunda mais a discussão é comum escutar ah professor mas eu não eu não estudei o níquel como micronutriente eu entendo eu aprendi que o níquel é um metal pesado é um elemento tóxico e aí eu brinco eu falo não, tudo bem aí eu conto a história os trabalhos com critério direto o próprio Dixon depois Elch Prattek Brown e colaboradores em 87 Eskil 1983 colaboradores Chimada e Ando Ando e colaboradores enfim uma série de trabalhos seja contemplando critério direto ou indireto de essencialidade então já então não tem assim são fatos agora eu não vou entrar na questão da crença da pessoa mas você chamou muito bem é o caçulinha não é por quê? porque foi o último elemento incluído na lista dos essenciais e o professor Malavalta ele gostava de vislumbrar algumas coisas e ele falava assim se existir um próximo elemento Zavascki eu vou ter que colocar conectar aqui com o recado que eu estou com medo de acabar a bateria pode com a vontade desculpem e o professor Malavalta ele apostava ele brincava assim mas enfim ele falava assim um próximo elemento a entrar na lista dos essenciais eu aposto no crômio você consegue me escutar bem? já é então ele e ele fazia um paralelo com o metabolismo de carboidratos que a gente sabe do papel do potássio do magnésio o zinco também na 1,6 frutose bifosfatase aí a gente tem o zinco que é um micronutriente que está envolvido pelo menos em 1.500 proteínas já descritas e com participação de micronutrientes nessas proteínas na estrutura de 1.500 que já foram caracterizadas pelo menos em 1.200 você tem ali o zinco e aí ele brincava ele falava assim eu aposto no crômio com o metabolismo de carboidratos já que o crômio é um micronutriente para animais e humanos que está envolvido no metabolismo de glicogênio então ele fazia esse paralelo com planta e aí só respondendo antes de comentar um pouquinho da história eu vou tentar ser breve o que você falou é algo que já é discutido há algum tempo que é assim a gente segue muitos critérios de essencialidade que foram estabelecidos pelo Arnold Stout em 1939 o professor Perry Stout foi uma espécie de orientador do professor Malavolta quando ele chegou lá na Universidade da Califórnia em Berkeley em 1950 por pouco tempo o professor Malavolta não conheceu pessoalmente o professor Dennis Ogland que é considerado o pai da era moderna da nutrição de plantas ao passo que o Justus Paul Lieb é considerado o pai da nutrição de plantas era mais clássica mas eu gostaria de falar que o professor Malavolta também foi um dos pais da nutrição mineral de plantas porque ele que difundiu a disciplina não só no Brasil mas na América Latina quando ele era convidado ele era visiting em várias universidades aqui na América do Sul enfim então há uma discussão de perder essa conotação de macronutriente ou micronutriente existem literaturas que classificam os elementos de acordo com o grupo funcional e aí a gente observa o grupo 1 elementos que estão envolvidos em estrutura de parede celular por exemplo seja dicotilidone ou monocotilidone então nutrientes do grupo 1 potássio desculpa fósforo boro e silício quer dizer na classificação dessa que a gente é acostumado que a gente aprende a mais tradicional fósforo é um macronutriente boro é um micronutriente e silício é um elemento essencial embora isso tenha um certo debate se silício realmente é benéfico ou um micronutriente uma coisa é a legislação brasileira de fertilizantes que em alguma portaria acho que na década de 80 considerou o silício micronutriente para fins de comercialização de fontes silicato de potássio silicato de cálcio etc então perde-se essa conotação do que é um macro ou um micro então existe esse debate e aí possivelmente alguns anos a gente se depare com um outro cenário principalmente se a gente começar a realmente comprovar que outros elementos tem função na planta mas aí você me falou do níquel como que começaram os estudos foi em soja por que vocês começaram a ideia do estudo e onde vocês chegaram qual foram as conclusões para o pessoal entender vamos lá vou procurar seu objetivo mas na verdade o meu projeto de pós-doutorado então antes de defender a minha tese de doutorado eu entreguei junto para o professor Malavolta o projeto de pós-doc eu tive apoio um ano do CNPq e depois do PAPESP e o meu projeto de pós-doc foi justamente foi com níquel então eu propus métodos de avaliação bioquímica então entender o níquel o suprimento de níquel na urease na planta mas urease no solo também extração sequencial de níquel que depois eu tive um orientado um rapaz também que hoje também é professor universitário o Fernando Giovannetti de Macedo que fez também um trabalho fazendo a extração sequencial de níquel nos solos em função das doses e duas condições de saturação por bases porque a gente sabe que ela eleva a saturação por bases a gente reduz a disponibilidade dos micronutrientes cationômicos de valentes então o Fernando também Giovannetti faz um trabalho formidável então o meu projeto pós-doc isso em 2007 a gente propôs fazer esse estudo do níquel no solo e na planta extração sequencial eu tinha até pensado em usar isótopo para traçar por exemplo do solo a planta grão redistribuição alguma coisa mas o professor Malavoto falou não vamos passo a passo com calma e bom e aí depois eu fui contratado e fiquei com essa vontade aí entrou o Fernando Giovannetti fez a tese de doutorado e logo depois entrou o Guilherme Franco para estudar o níquel na dissertação de mestrado e esse trabalho dele foi inovador porque a gente propôs aplicar o níquel no tratamento de semente e a gente observou visualmente já chamava atenção como aumentou a nodulação o porte das plantas a cor mais verde o desenvolvimento da soja e a gente observou bioquimicamente avaliando a nitrogenase e depois por método isotópico nitrogênio 15 que o tratamento com uma determinada dose de níquel aumentava muito a eficiência da fixação biológica de níquel e aí eu tive a sorte de receber os colaboradores científicos meus orientados então uma menina formidável também que foi minha orientada de mestrado e hoje está nos Estados Unidos o professor Cian Pitch que é uma referência de nitrogênio em sistemas de produção milho soja e a Jéssica fez um trabalho lindo porque ela deu continuidade mais ou menos ao trabalho do Guilherme então a gente fez o tratamento de semente mas aplicamos o níquel via folha também então a gente queria saber só o tratamento de semente só a aplicação foliar ou semente de folha e ela foi para a Austrália ficou quase um ano lá em Brisbane e a gente fez um trabalho muito bonito até fazendo vendo a soja a semente germinar ela trabalhou com uma fonte não tão solúvel em água hidróxido de níquel e nanométrico também micrométrico e nanométrico e usamos uma fonte que foi utilizada no trabalho do Guilherme foi o sulfato de níquel e bom a gente viu a semente via folha em ambos é isso e aí vendo o tratamento de semente se esse níquel entrava na semente ou se ele ficava fora e quando ia para o solo ele era solubilizado a radicela depois quando ia se desenvolvendo ia capturando usando técnicas de fluorescência de raio-x então o professor Hudson deu um apoio é um colega é um amigo que eu tenho que tem uma missão também ele tem feito grandes contribuições revisitando temas clássicos em nutrição de plantas muito a nutrição folheada o bastão folhear e a gente está desmistificando coisas que a gente pode falar um pouquinho mais para frente por exemplo interação fosfato e zinco então toda essa abordagem e hoje eu tenho alegria de supervisionar uma doutora a doutora Bruna Rodak um trabalho de a tese de doutorado dela lá em Ladras sobre orientação do professor Bebeto foi uma tese linda e eu tive a satisfação de ser banca dela e hoje ela está aqui conosco aqui no Sena com bolsa de pós-doutorado apoiada pela FAPESP e ela já conduziu dois experimentos em condição de campo fazendo aplicação de níquel no suco mas também fazendo o tratamento de semente ou conjugando o tratamento de semente mais aplicação foliar ou no suco enfim e visualmente já é possível observar diferenças e o bacana disso tudo que tantos trabalhos da Bruna lá do doutorado dela do Douglas que foi outro orientado do professor Bebeto e alguns trabalhos nossos aqui que a gente pegou materiais exigentes em níquel e soja porque a gente sabe que existe uma variabilidade intraespecífica e provavelmente está mais associado com a capacidade daquele material em expressar mais atividade da hidrogenase então a gente teve sorte de pegar materiais altamente responsivos e observar esse efeito positivo e o que seria material disponível professor vocês tem uma ideia uma variedade específica por exemplo uma variedade sei lá de ciclo indeterminado uma mais precoce o que seria uma variedade mais geralmente essas de material assim eu não vou vocês me perdoam eu não gostaria de falar agora nesse momento os cultivares mas são materiais de crescimento indeterminado são materiais de materiais de materiais precoces também sim entendi e professor o pessoal está perguntando bastante aqui a conclusão é nos trabalhos no que o senhor tem estudado o que o senhor tem visto via semente via folha os dois e doses também eu sei que não tem a gente não a gente quer um número mágico aqui uma bala de praça mas assim mais ou menos um range aí uma média o que se tem hoje a gente sabe que ciência evolui ela muda mas com base no que vocês tem hoje de dados o que que sim o professor Malavold ele falava muito que antes acendeu uma vela do que xingar a escuridão né exatamente a gente ainda está fazendo essa garimpando estamos minerando bom já temos alguns algumas indicações por exemplo tratamento de semente a dose de níquel no tratamento de semente é praticamente idêntica a dose de cobalto né nós temos aí 45 miligramas de níquel por quilo de semente né e mais ou menos aí seria entre 2,5 não sei se a 5 ou a 7 aí né gramas por hectare tá dose de níquel 2 a 3 gramas isso aí professor mais ou menos vai dar de uns 2 a 3 gramas por hectare isso aí é uma vez eu fiz essa curva eu peguei da tese do Gustavo Franco aquela os números lá da curva resposta deu mais ou menos isso aí é o dele foi a gente estimou em 2,5 gramas por hectare que dá os 45 miligramas por quilo de semente tratada com os trabalhos da Bruna e Campo a gente tem visto que no solo mas assim respondendo a pergunta que a gente tem observado desde o trabalho da Jéssica e agora até o projeto pós-doutorado da Bruna que aplicação tratamento de semente e uma suplementação via folha em R1 ou R2 e com a dose aí de mais ou menos uns 20 gramas por hectare em R1 quanto mais estudos a gente for fazendo em outras localidades com outros materiais a gente vai fazendo ajuste fino a suplementação em um professor Oi a suplementação em R1 foliar não em V4 não em R1 então o trabalho da Jéssica a gente fez em V4 antecipado e se eu não estiver enganado acho que a Bruna está nos assistindo mas enfim eu acho que tem em V4 antecipado e R1 mas eu vou fazer um suspense aqui cenas do próximo capítulo e solo seria uma dose em torno de 1 kg por hectare de sulfato de níquel a gente tem trabalhado muito com sulfato enfim são alguns números de novo antes acender uma vela tem um referencial do que xingar a escuridão o professor Malavoto falava muito disso muito bom professor acho que bem o que é interessante professor disso tudo é a resposta primeiro tem possibilidade pensar em solos arenosos solos pobres que tem recebido material orgânico base de material orgânico calagem pesada tudo isso é motivo para acender um alerta isso no mínimo para acender um alerta exato porque nós não temos análise de solo como que a gente vai saber o teor de níquel no solo para uma recomendação é meio escuro isso pois é assim tem um trabalho e assim eu parabenizo vocês de novo por várias contribuições que vocês têm dado o setor vocês têm feito com muita competência propriedade responsabilidade essa ponte entre a academia e o setor produtivo e o produtor então vocês têm feito isso com mais trias e tem um trabalho do Douglas da Bruna do professor Bebeto e alguns colaboradores foi publicado em 2019 na Plant & Soil é uma revista também de prestígio mas ainda assim falta a gente divulgar mais digerir isso e trazer a comunicação para o dia a dia e o bacana desse trabalho é que eles propõem níveis críticos de níquel no solo tem até lá curva de resposta eu acho que tem curva de crescimento associando também produção com o teor na folha e produção com o teor disponível no solo então eles já se propuseram ali e eu sei lá arriscaria aí falar números entre sei lá 0,3 miligramas de níquel por quilo de solo ou decímetro público legal professor um tema que eu quero tratar é a questão dessa interação do fósforo com zinco que você comentou antes disso professor só quero dar um recado bem rápido pessoal até porque nós estamos fazendo essa live com o professor Labes a gente vai estar abrindo a gente está em pré-inscrição no nosso curso de nutrição avançada inclusive o professor Labes muito gentilmente será um dos nossos colaboradores esse curso de nutrição avançada ele é o carro-chefe nosso hoje de agro-advância ele é o curso mais completo que nós temos e ele aborda desde de todo o princípio da nutrição de plantas o professor Labes vai dar uma aula muito aprofundada de todos os princípios da dinâmica de absorção do metabolismo dos nutrientes na planta vamos ter aula com o professor Vitt com o professor Fanceli com o professor Rafael Nunes Douglas Gitt enfim conseguimos reunir grandes nomes da nutrição de plantas para falar desde o início o meio vamos falar também da questão de química do solo física do solo biologia do solo e depois chegar no final com recomendações práticas que aí a gente está trazendo para também colaborar no nosso curso o doutor Douglas Gitt que ele é da Fundação MS e tem uma experiência prática incrível então assim eu queria dar esse recado que as inscrições estão a gente já está com a inscrição a pré-inscrição aberta quem tiver interesse pode ir lá no link da Bill vocês clicam lá vai ter o espaço lá pré-inscrição e vocês já vão entrar numa numa página de WhatsApp e a hora que vocês estiverem nesse grupo de WhatsApp vocês estão pré-inscritos aí vocês vão falar por que não tem que ficar pré-inscrito qual que é a vantagem primeiro que você vai garantir a vaga e segundo quem tiver nesse grupo vai ter uma oferta especial que a gente vai divulgando lá para quem lógico já se pré-inscreveu ter um acesso ao curso de forma de uma melhor forma então eu queria deixar esse recado é um curso bacana um curso completo de nutrição avançada isso que a gente está falando com o professor Laves é uma pitadinha do que vocês vão ter lá então bastante a gente aprofunda traz os professores para falar de coisa aprofundada e obviamente vocês estão no campo vocês querem resolver o problema de vocês lógico isso ligado à parte prática tá lembrando então disso também as inscrições daí né oficiais abrirão em agosto mas eu já queria deixar isso já para vocês se pré-inscreverem ficarem atentos porque com isso vocês vão receber os lembretes também a respeito do curso tá bom seria isso professor com relação a interação fósforo zinco né tem aquela aquele tem aquele aquele mito né que o professor o pessoal fala ó o zinco e o fósforo eles tem uma interação negativa essa precipitação na raiz uns falam precipita em outro lugar um disponibiliza o outro e enfim outras pessoas o professor Kakimaki recentemente falou que tinha muito relação a ver com micorrização é qual é a sua experiência com isso professor tirar um pouco essa dúvida essa nuvem do pessoal aí com relação assim a gente a gente estuda né que é uma interação é um efeito interiônico de absorção e especificamente uma inibição não competitiva né que ocorre aí com fósforo e zinco fosfato e zinco e aí tem esses presentes né que enfim esses desafios né que a gente enxerga como presentes bom essa questão da interação fósforo e zinco ela ainda permanece obscura e há muito tempo isso já vem sendo discutido e aventaram N possibilidades do que poderia acontecer desde uma precipitação de um fosfato de zinco mas dependendo ali por exemplo pH da risosfera alguma coisa só pode ser dissociado e não é um composto indissociável né o efeito de diluição então uma planta mais bem nutrida em fósforo ela acaba crescendo e aí chega num determinado momento já que ela está em condição subótima de zinco então o zinco começa a fazer limitar o desempenho da planta né então de novo lei do mínimo bom enfim isso é ou precipitado de fosfato de zinco no chilema por exemplo e nas folhas e aí eu gostaria só de fazer fazer uns comentários né então eu tive o Elcio que foi aquele rapaz que fez a dissertação antecipando o diagnóstico no doutorado e falou professor gostaria muito de estudar interação fosfato e zinco em algodão falei puxa vamos lá que legal um tema bacana o que eu lembro o professor Malavolta tinha orientado há muito tempo né acho década de 70 final de 70 80 o Santiago Garostiaga se eu não estiver enganado e ele trabalhou e aí ali eles aventaram a possibilidade da planta em função da nutrição em fósforo e ser liberado um gel na risosfera e isso funcionar como uma barreira e dificultava a absorção de zinco algo nesse sentido e trabalharam com zinco radioativo fósforo radioativo enfim bom aí o Elcio então ele propôs né professor gostaria de trabalhar muito com esse assunto e resumindo um pouco agora no dia 2 de julho foi publicado na Scientific Reports que é uma revista do grupo da Nature e nós estudamos ou foi publicado uma parte da tese e a gente tratou da homeostase fazendo uma abordagem tanto da eficiência fotossintética avaliando a eficiência da transferência eletrônica do fotossistema 2 para o 1 fluorescência de clorofila etc e ajustes metabólicos bioquímicos seja do sistema enzimático antioxidante e enzimas dependentes de zinco que é a hidrase carbônica que é super importante para fazer a hidratação do CO2 para esse CO2 depois ser incorporado assimilado em açúcares e a fosfatase ácida que é uma enzima que é um indicativo do estado nutricional de fósforo para a planta bom antes antes desse trabalho nós publicamos um outro da mesma tese mas uma outra abordagem da interação fosfato e zinco avaliando trocas gasosas fotossíntese e assim resumindo nesse trabalho de 2019 que está na fisiologia plantara e aí eu vou ficar muito feliz se alguém me escrever eu acho que o Leandro já me pediu se ele estiver assistindo eu já mandei algumas eu mandei mas quem tiver interesse eu fico feliz em compartilhar e nesse artigo da fisiologia plantara a gente observou o seguinte Eduardo quando a gente aumenta a disponibilidade de fósforo e esse trabalho também da Scientific Reports do começo desse mês também diz a mesma coisa quando a gente aumenta a disponibilidade de fósforo a gente tem que acompanhar o zinco também ou quando se acompanha o zinco aumenta o zinco deve-se acompanhar o fósforo guardando as devidas proporções então o que a gente observou quando a gente aumentava o suprimento de fósforo isso é uma novidade diminui a eficiência de uso de fósforo pela planta quando a gente eleva a disponibilidade de zinco né reduz-se a eficiência de uso de zinco por quê? ela não precisa ser eficiente porque já tem tanto zinco fósforo disponível né só que aí que está a parte interessante né desse trabalho porém quando a gente elevava a disponibilidade de fósforo a gente observou que a planta aumentava a eficiência de uso de zinco na fotossíntese e quando a gente elevava o suprimento de zinco a planta aumentava a eficiência de uso de fósforo na fotossíntese isso se traduziu nas trocas gasosas então aumentando o zinco aumentando o fósforo a gente observou a maior assimilação do CO2 mais trocas gasosas e e o final de tudo no fringir dos ovos é a produção de biomassa né então também plantas com maiores produções de biomassa tá e nesse artigo né a gente viu esse último do começo do mês que uma planta em condição subótima de fósforo mas a gente aumenta um pouquinho o nível de zinco ela modula isso um pouquinho a mais de zinco ajuda a modular a expressão da fosfatase ácida fazendo que a planta então tente ser mais eficiente em realocar esse pouco fósforo que ela tem no tecido dos tecidos mais velhos dos mais novos por exemplo e também aumentando o fosfato numa condição subótima de zinco de deficiente planta deficiente em zinco é uma energia ATP a mais que ela consegue expressar um pouquinho mais a nidrase carbônica né e o interessante então encontrando né ou seja aumentando o suprimento de fosfato há necessidade de se aumentar o suprimento de zinco e isso se refletiu também no sistema antioxidante enzimático antioxidante então plantas mais bem nutridas em fósforo e zinco elas conseguem fazer uma limpeza melhor né dessas espécies reativas de oxigênio que são formadas que é inerente do metabolismo e vão limpar essas espécies reativas de oxigênio protegendo aí cloroplastos mitocôndrias peroxissomos né então enfim de novo é uma roupagem nova mas por um conceito fundamental em fertilidade nutrição adubos e adubação que é a lei do mínimo bacana evidentemente que os outros elementos os outros nutrientes foram fornecidos em quantidades adequadas a gente só foi modulando né subia fósforo e reduzia zinco né ou subia zinco e reduzia fósforo diminuía os dois aumentava os dois a gente fez essa brincadeira e a gente viu então que pelo que eu entendi professor então se você subiu um e se você aumentou a eficiência de uso do outro eles não não teve na realidade uma 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 interferência antagônica no caso não foi ruim então não mirar o nível zinco eu posso prejudicar o fósforo pelo que você está falando não foi isso foi solução nutritiva foi feito isso mas fizemos também depois em 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 um vaso com terra né usando o solo e e o bom desse trabalho acho que esse da fisiologia plantar é que nós fomos ousados e falar o seguinte é é razoável afirmar e desmistificar esse efeito interiônico de inibição não competitiva porque houve um efeito sinérgico quando modulamos o suprimento dos dois e um auxiliou um outro em termos de fotossíntese seja nesse primeiro artigo de assimilação do CO2 mostrando a assimilação do CO2 e nesse outro artigo que a gente tratou também dos ajustes metabólicos e abordagem foto chamamos de fotoquímica quando a gente avaliou a eficiência da transferência eletrônica muito bom professor ficou não ficou é uma nova igual o senhor falou uma nova roupagem é tudo diferente daquilo que a gente muitas pessoas aprenderam a gente ouve falar eu não vou aplicar um micronutriente um fertilizante de fósforo com zinco porque eu posso dependendo eu posso causar inibição quer dizer não faz sentido é o contrário e aí de novo Eduardo é importante que a gente faça esse monitoramento do estado nutricional e muitas vezes a diagnóstico coliar ela é negligenciada exato porque eu tenho uma crença que só análise de solo vai me revelar o que tem disponível mas era o que o professor Malavolta e o doutor Fernando Pérez que eu comecei a falar lá atrás não terminei ele falava assim e o professor falava vai perguntar para a planta então tem uma frase deles que eu uso muito nas aulas quando eu falo de avaliação do estado nutricional e eu termino colocando uma frase deles que assim que muitas vezes o método que foi aplicado ele não foi muito adequado e por sua vez a interpretação não vai ser assertiva mas as plantas estão sempre certas o que pode estar equivocado ou errado é a nossa interpretação principalmente quando a gente não faz uma mostrage quando a gente não faz a mostrage ou até na melhor intenção a gente faz até uma mostrage mas essa mostrage a estratégia dela não foi correta não é novidade para ninguém que a mostrage é o calcanhar de Aquiles seja da avaliação do estado nutricional das plantas seja para avaliação da fertilidade do solo e o professor Malavolta falava assim levem um recado para casa análise de solo e análise não substitui análise de folha nem análise de folha substitui análise de solo elas se complementam e dependendo então dos métodos que são utilizados para avaliação da fertilidade do solo ou do estado nutricional você chega numa terceira avaliação que é a avaliação da necessidade de fertilizante a equação da adubação você tem que conhecer primeiro a exigência da planta e conhecer os teores disponíveis ou seja a capacidade daquele substrato daquele solo em fornecer e aí você fecha a equação conhecendo a demanda de nutrientes pela planta e conhecendo a disponibilidade desses elementos no solo você então isso te permite saber o quanto que você tem que adubar com o que mas se tem que adubar sim ou não e com quanto né professor chegou uma pergunta de peso aqui hein o senhor consegue ler aí professor Vite pergunta Lola o que você acha da análise de seiva professor Vite pergunta eu sou Vite nossa eu tô eu falei escrevi pra ele esses dias eu tô com tanta saudade de vê-lo e conversar com ele né ainda não ainda não deu esse tempo querido mestre amigo professor Vite um honra pra gente aí que é audiência do professor Vite nossa meu Deus muito pergunta é professor Vite de novo né existem algumas proposições né de análise de seiva existem equipamentos que já foram feitos pra por exemplo leitura né do teor de nitrato solúvel eu ainda tive a sorte nas aulas de nutrição seja na pós-graduação o professor Malavolta na graduação dos testes rápidos tive a honra de publicar um artigo em 2005 ali que o professor Malavolta e colegas de fazer brincar né com a diagnose foliar mais tradicional dos teores mas fazer também fazendo a brincadeira com enzima e teste solúvel o spot test né os teores solúveis e é uma possibilidade haveria sim uma possibilidade né até contemplando eu arriscaria até contemplar os micro nutrientes mas tem estudo suficiente para por exemplo hoje análise foliar análise sova a gente tem uma quantidade de trabalhos significativas que nos dá um respaldo técnico científico para poder fazer uma recomendação e aí hoje o que a gente vê né a gente vai muito na fazenda no dia a dia às vezes o pessoal quer levar uma coisa diferente para o produtor às vezes até para falar que tem coisa diferente aí mas às vezes não tem aquele respaldo científico adequado eu acho que essa pergunta do professor Witt é importante assim hoje a gente consegue recomendar fazer uma proposição de nutrição com base em análise de seiva igual nós temos para folha e suio ou a gente ainda não chegou nesse nível para análise de seiva ou ele é uma ferramenta importante para entrar no sistema eu acho que ele pode ser uma análise complementar eu acho que ainda o método mais tradicional seria análise de rotina para fins de avaliação do estado nutricional diagnóstico foliar mas sem dúvida a análise de seiva ela seria importante e aí de novo se a gente conseguir antecipar também se a gente começar a elaborar protocolos e a gente começar a formar um banco de dados existem sim trabalhos análise de seiva análise de flor mas ainda mais usado no mundo mais difundido a diagnóstico foliar porém se a gente conseguir elaborar estratégias que essa análise de seiva por exemplo até um método não tão destrutivo você pode destacar ali a folha maceral o pecilo e já ter uma informação rápida em termos pelo menos de nitrato fosfato e potássio e por que não micronutrientes porque existe uma ideia de que e eu sempre escuto os micronutrientes são imóveis quanto a redistribuição não gente existem trabalhos diversos trabalhos mostrando até que a concentração no floema de zinco de ferro de cobre de manganês é até maior em relação a concentração no chilema a questão ainda que os fisiologistas ainda não explicaram muito é porque mesmo com a certa mobilidade a gente observa a expressão visual da anomalia da desordem nutricional da deficiência nas folhas mais novas então se ele está transitando ali no floema por que a folha mais nova então vai revelar a deficiência então muitas vezes essa quantidade que está transitando ali está sendo redistribuído ainda não atende a exigência pode ser uma explicação mas se conseguirmos desenvolver uma metodologia robusta que tenha repetibilidade e que contemplasse e que contemple os micronutrientes seria uma ferramenta complementar formidável agora de novo a gente sempre vai ter que calibrar verificar a questão da repetibilidade a robustez desses métodos sempre com o método mais tradicional do diagnóstico foliar mas não deixa de ser uma estratégia se repito a gente pensar em antecipar o diagnóstico muito bom obrigado professor Witt pela pergunta professor estou vendo umas perguntas anteriores aqui o pessoal ainda voltou no tema do níquel deixa eu ver se eu consigo recuperar a pergunta o pessoal perguntou de análise de tecido foliar para níquel se tem alguma coisa vamos pegar para soja milho talvez sejam as culturas principais se já tem algum trabalho mostrando qual é a faixa adequada para níquel ou não há tem assim falaria com mais tranquilidade tem os trabalhos que foram de campo que foi uma grande contribuição do grupo lá de lá o professor Bebeto a Bruna o Douglas então tem trabalhos de campo tem um trabalho deles que eu acho formidável que eles até foram ousados em falar em fome oculta em pelo menos acho que 17 ou 20 materiais em campo e eles viram que tinha fome oculta de níquel em campo eu acho que o primeiro trabalho publicado foi publicado na Frontiers em Plant Science em 2018 e ali tem também os teores em folha e tal tem um trabalho da Plant and Soil esse eu acho que foi em campo e tem um trabalho que saiu no início do mês passado em junho e eu tive a honra de participar em uma parte do trabalho da tese doutorado da Bruna em condição de campo tem os teores na planta tem os teores disponíveis no solo melec e tem teo semi-total também disponível teo total e o bacana é uma grande contribuição porque eles avaliaram também o efeito residual no segundo ano de cultivo e aí eles observaram que os teores disponíveis diminuíram tanto no extrato de 0 a 20 como 20 a 40 centímetros então diminuíram os teores de níquel porque é importante a gente pensar nisso porque existem algumas perguntas mas será que aplicação de semente aplicação via foliar repetidamente a gente não pode causar um problema lá na frente começar a acumular muito níquel nos campos nos cultivos e aí ele passar realmente de nutriente só parafraseando lá o Paracelsus o que faz o veneno é a dose mas nesse trabalho que eu acho que é o primeiro trabalho no mundo quando são os campos já mostra o efeito residual e que caiu abaixo do nível crítico baseado também em trabalhos esse mesmo da Pletensóia então a tese desculpa o projeto pós-doc dela agora eu acredito que a gente possa dar mais essa contribuição mas a gente tem essa curiosidade de saber também esse efeito residual por mais tempo muito bom professor professor olha como que passa a hora uma hora e quinze já de bate-papo passa muito rápido né para mim passou até porque eu fico muito entusiasmado empolgado a gente perde a noção do tempo mesmo professor para a gente pode falar outra coisa que eu não comentei mas é importante você falou da história do níquel e tal eu acho que a primeira vez que eu escutei que o níquel era micronutriente não foi nem da disciplina de nutrição mineral de plantas no meu curso de graduação eu fiz o professor sabe disso que eu falei para ele já várias vezes professor o senhor tinha além de adubos e adubação e fertilidade que eram obrigatórias eu fiz técnicas alternativas para o fornecimento de nutrientes e que eu acho que era com o professor Pedro Henrique e fiz adubação e nutrição das culturas e eu não sei se foi o Hélio Casale naquela época eu estou falando isso em 1996 eu acredito que foi em 96 falando do níquel na urease então o grande discípulo para eu somar uma volta para o Solvich e aquilo já aquilo ficou e eu acredito que nada nesse universo é por acaso e aí eu recebo esse presente de trabalhar com pessoas incríveis e estudar um elemento que ainda é pouco reconhecido como micronutriente mas eu gostaria de fazer esse registro e desse outro gênio que nós temos aí nas ciências agrárias que é o professor Godofredo César Witt que eu tenho essa honra de tê-lo como meu professor meu mestre e acima de tudo um meu amigo e um pai também que nós temos a contribuição do professor Witt é enorme se eu estou fazendo essa live aqui hoje pela Grau de Blanc eu devo ao professor Witt sem ele eu não estaria aqui falando de nutrição de plantas então não estaria aqui Eduardo tranquilamente não estaria são pessoas assim são visionários e pessoas que dedicaram uma vida inteira para uma causa tão nobre produzir alimento fibra e energia é uma das atividades mais nobres do ser humano fica aqui nosso agradecimento ao mestre e o ensino com certeza com certeza fica aqui nosso agradecimento eterno agradecimento ao mestre eterno agradecimento professor vamos nos encaminhar acho que o último tema aqui até pelo avançar da hora mas eu queria comentar muito sobre esse tema com você que é o molibdênio hoje está uma virou também o pessoal falando muito de molibdênio o feijão milho soja enfim eu gostaria de escutar sua experiência com o molibdênio se você está trabalhando com ele e possíveis respostas onde a probabilidade de resposta qual que é a sua visão sobre o micro nutriente molibdênio vamos lá assim especificamente algum projeto com molibdênio não eu tive até oportunidade de trabalhar com tetracloreto acho que o professor Witt deve ter trabalhado muito por gravimetria para determinar molibdênio a gente podia fazer seis amostras por dia porque é altamente cancerígeno e há algum tempo a gente já faz as determinações de molibdênio por ICP ótico por exemplo eu fiz um eu publiquei um trabalho mas não foi o foco e com materiais materiais distintos de alface e a gente fez uma brincadeira de ionômica e a gente observou que variava então em função se era grupo manteiga roxa enfim crespa mudava um pouco o padrão de acúmulo de nutrientes e tinha o cadmio aí na jogada também e o que chamou atenção foi o molibdênio nos materiais ali e tinha um pouco mais de acúmulo de concentração de molibdênio bom então assim eu não tenho nenhum projeto específico agora o molibdênio eu costumo brincar em aula ensinar e eu faço uma parábola quer dizer uma metáfora uma metáfora do Davi e Golias então o Golias o nitrogênio então vamos pegar numa composição média bem geral do tecido vegetal em termos de abundância nós teríamos aí cerca de um milhão de átomos de N para um átomo de molibdênio de níquel nessa composição de uma folha seca um milhão para um um milhão para um por isso que eu brinco o Davi e Golias agora veja para a soja ervilha ou seja sistemas FBN plantas que fazem a simbiose com risóbio por exemplo o molibdênio faz parte ali da da nitrogenase então o que é mais falado conhecido em termos de função do molibdênio na nutrição é a participação dele como cofator da redutase do nitrato que é uma enzima chave no processo de redução assimilatória de nitrato a nitrito e esse nitrito depois tem que ser reduzido a amônio para o amônio ser incorporado via GS Bogat mas é importante mencionar que a molibdênio está envolvido em uma enzima também que é envolvida no ciclo de incorporação de enxofre ou metabolismo de enxofre de sulfato que é a sulfito oxidase então excesso de sulfito ele pode ser tóxico para a célula e muitas vezes o nível aumenta o nível de sulfito por exemplo como a resposta da planta a algum estresse algum agente estressou pode ser até um patógeno e esse sulfito ele tem que ser oxidado a sulfato porque se começa a acumular muito sulfito esse sulfito vai ser tóxico para a célula então a sulfito oxidase que é dependente de molibdênio tem essa função de oxidar sulfito a sulfato e assim só se me permitem abrir um parêntese metabolismo de enxofre a principal forma absorvida de enxofre é o sulfato o sulfato é reduzido a sulfito o sulfito por sua vez é reduzido a sulfeto e o sulfeto vai ser incorporado em cisteína a partir do momento que a planta tem cisteína ela sintetiza todos os compostos orgânicos contendo enxofre ou seja é porta de entrada do enxofre para todos os compostos orgânicos contendo essa é importante mencionar que o molibdênio também está envolvido na atividade da ODI do oxidase professor então só então na verdade o molibdênio o senhor tinha falado que ele era responsável da sulfito para sulfato então não seria nessa rota mas essa rota mesmo de oxidação na verdade ele vai oxidar o sulfito a sulfato dentro da planta dentro da planta porque senão começa a acumular sulfito e o sulfito é tóxico então se o sulfito não for reduzido se ele não for reduzido então ele volta para sulfato é isso? isso é porque em uma outra rota ele é reduzido agora a sulfito para que o sulfito seja incorporado né certo né em cisteína mas em condições determinadas condições você pode ter um aumento da síntese de sulfito como a resposta por exemplo a um agente um patógeno como uma estratégia também e esse sulfito então ele é oxidado a sulfato é uma forma da planta regular a quantidade de sulfito no tecido que pode ser tóxica entendi ela regula né pela sulfidooxidase que é dependente de molibdênio e a aldeídooxidase é outra enzima então a aldeídooxidase é uma enzima no último passo da biosíntese de ácido abscisco principalmente no sistema radicular esse ácido abscisco ou seja a percepção da planta numa condição de seca então há um aumento da síntese de ácido abscisco principalmente no sistema radicular e esse ácido abscisco vai lá para as folhas alguma coisa sintetizada na folha para auxiliar no fechamento estomático então a aldeídooxidase é outra é outra enzima que demanda molibdênio e a xantina desidrogenase que está envolvida no catabolismo de purinas e como também uma resposta a alguma condição de estresse e é uma rota importante para depois para a síntese também de ureídios em plantas fixadoras de nitrogênio então não são tantas não são tantas enzimas comparado por exemplo a quantidade de enzimas que são ativadas por magnésio o maior cofator enzimático em todo o vegetal e aí entrando para os micronutrientes a gente tem o zinco como um grande ativador depois o manganês o ferro depois o manganês e o molibdênio então caberiam os dedos normal mas ele é muito importante sim porque você percebe ele está envolvido de alguma forma no metabolismo de nitrogênio de enxofre e de carbono exato porque as pessoas elas associam muito o molibdênio com nitrogênio na FBN na nitrogenase e depois na retratagem do nitrato só que apesar de ele participar de poucas enzimas ele é importante tanto no metabolismo do carbono como você falou e do enxofre então é importantíssimo esse manejo o molibdênio apesar de com o aumento do pH do solo a calagem você ter aumento da disponibilidade do molibdênio só que em alguns casos as plantas são tão ávidas ou tão produtivas que a gente está vendo respostas pois é Eduardo principalmente em uma condição que ele era negligenciado que fala mais um um micronutriente que eu acredito que é só em uma determinada espécie enfim então ele acaba sendo negligenciado e mesmo você promovendo a calagem dependendo do material de origem contribuição da entrada no solo você pode exaurindo e aí a gente começa a observar respostas até a aplicação foliar exatamente e não tem como a gente medir a gente não tem uma medida do solo na folha para a gente saber como estão os níveis esse que é o problema é meio no escuro eu tenho conversado muito com dois doutores o doutor Fernando Galindo que também está conosco é uma honra uma alegria tê-lo no nosso grupo desenvolvendo agora o projeto de doutorado pós-doutorado dele com apoio da FAPESP fazendo co-inopulação usando o risóbio e o asusperilo e ele já tem uma experiência formidável desde a graduação e é possível reduzir até posicionar melhor a dose de nitrogênio porque tem uma contribuição desses micro-organismos e aí a gente conversa muito e o molibdênio a gente não pode deixar de contemplar a Bruna da mesma forma a doutora Bruna Rodak também Bruna é níquel mas a gente tem que contemplar de alguma forma esse molibdênio e o cobalto também então não ficar só de olho ali no níquel de tal forma que a gente amplie aí a nossa tela do radar né muito bom muito bom professor a gente poderia ficar falando aqui o resto da noite mas pelo avançar da hora deixar você descansar um pouco aí já oito e meia obrigado pelo seu tempo aí pela essa troca de informações passar o seu conhecimento para a gente acho que aquele início falar um pouco da história eu acho da nutrição as lives sempre muito técnicas o pessoal sempre vai muito no outro técnico e a gente às vezes esquece o que tem para trás disso eu peço desculpa ao pessoal não sei se alguém queria escutar alguma coisa mais técnica mas enfim pessoal aproveitem essa grande oportunidade de ouro esse curso da AgroAdvanced de estar reunindo pessoas especialistas e vai ser eu até parabenizo mais uma vez a vocês pela iniciativa pelo resgate eu brinco de vez em quando eu converso em algumas conversas reservadas mas eu fiquei muito desgostoso de participar das reuniões da Sociedade Brasileira de Ciência de Solo principalmente Fertibio porque eu não vi a nutrição de plantas ser valorizada ou ser lembrada não sei nem se o termo correto é valorizado mas não tinha não tinha um debate não tinha palestras nem na Fertibio e eu fui me desmotivando um pouco e fui enveredando mais para as outras cidades de fisiologia e aí eu fico muito feliz quando a gente observa que existe um resgate que a nutrição sim ela é importante ela é importante não tem como a gente não falar de ensinar a nutrição num curso de agronomia por exemplo exatamente muito bom professor pessoal só lembrando que nós teremos nas próximas semanas em outras lives vamos ter uma live com o doutor com o professor e também com o doutor Rafael Nunes também serão professores do nosso curso então fiquem atentos quem não está inscrito nas nossas redes sociais por favor se inscreva no nosso youtube tem vídeos bastante vídeos com todas essas lives que nós estamos gravando aqui elas sobem para o youtube também outras palestras tem curso que nós fizemos que está lá então se inscrevam sigam a gente aqui nas redes sociais sigam o professor Laves e pessoal obrigado mais uma vez por estarem conosco nessa noite de quarta-feira professor Laves mais uma vez muito obrigado e se o senhor quiser deixar alguma mensagem para o público fique à vontade eu agradeço mais uma vez pela oportunidade foi uma alegria estar aqui com vocês compartilhando batendo um papo falando de nutrição fazendo esse resgate acho importante a gente manter a memória eu tenho eu fico honrado em ter enfim compartilhar essa história fazer parte dessa história ter conhecido pessoas fantásticas ser aluno do professor Witt do professor Malavolta ter conhecido o professor Pimentel Lombes que era da estatística mas também o professor Walter Radamesa Costa enfim o professor Salim Simão um dos últimos catedráticos eu tive essa honra de conhecer e é assim pessoal a gente ter essa consciência de onde a gente está e o que a gente está fazendo eu acho que muito novo mesmo muito novo eu acho que eu tinha alguma consciência de onde eu queria chegar e tenho curtido muito esse processo nesse caminho até chegar não sei aonde mas eu eu me realizo eu eu sou me empolo né então eu acho que a gente tem essa consciência né de quem eu sou de onde eu vim quando eu cheguei aqui com 17 anos para fazer agronomia eu saí de Aracaju Sergipe eu lembro que o pessoal querendo me levar para a república para cortar o cabelo e dar dar trote e pôr o apelido e eu falava assim eu só volto para Sergipe com o meu título de doutor embaixo do braço e aí o professor Vitti nessas disciplinas que eu fiz além das essenciais eu fiz as disciplinas que ele tinha e eu ia lá e fazia né na graduação e ia falar ô Sergipano você não vai voltar para Sergipe ô Sergipano quando você volta para Sergipe né e eu sempre falava não professor quando eu terminar o meu doutorado eu volto para Sergipe e aí a vida me reserva mais esse presente então é isso pessoal a gente tem consciência de quem nós somos de onde viemos aonde estamos e aonde queremos chegar eu escutei de um professor uma que a que a gente né enfim que o sucesso essa realização progressiva de um ideal de valor e o importante é a gente ter consciência nessa nessa jornada nesse nesse caminhar né e eu não vou deixar para curtir por exemplo quando eu chegar lá no final e eu dei minha contribuição e eu me aposentei agora vou curtir a vida não eu tenho consciência que a jornada está sendo muito muito gostosa tem os desafios mas os desafios são justamente é o universo a vida nos fazendo fazer os devidos ajustes de rota meu amigo muito obrigado eu falei demais desculpa eu acho que a gente já passou um horário mas enfim eu fico muito feliz com o convite de vocês e está falando um pouco de nutrição aqui a gente que agradece professor obrigado pelas palavras e acho que essas palavras motivam aí quem está querendo né chegar igual você falou onde estamos ter a consciência para onde vamos e onde queremos chegar né então exatamente a gente nós somos os donos dos nossos destinos é só a gente buscar ir atrás que todo mundo tenha a capacidade de chegar onde quiser sem dúvida sem dúvida o universo ele ele nos atende ele não vai ou ah o que aconteceu não vamos né é sempre estar motivado e enfim ter essa consciência do que a gente está fazendo que a gente pode contribuir muito obrigado obrigado professor obrigado a todos obrigado pessoal pela paciência por estarem com a gente a gente fica muito feliz aí de o pessoal ter ficado aí até o final professor boa noite obrigado até o próximo forte abraço a todos até a próxima cuidem-se abraço tchau 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 tchau